A nossa turma está em festa Chegou a hora da alegria Todos cantando com a gente Nessa viagem de fantasia O nosso mundo é todo seu Basta querer acreditar Vamos cantar, dançar, pular Que a festa já vai começar Legal, vamos começando mais um programa Festa Popular para todo o Brasil Quero agradecer a audiência da última semana As pessoas em todo o Brasil curtindo Parabenizando a volta do programa Festa Popular Acompanhando nas redes sociais No nosso canal no Youtube Festa Popular Oficial No novo canal no Youtube também De bate-papo que é Neryva Silva Oficial No Instagram Neryva Silva Oficial Em todo o Brasil Obrigado pelo carinho Os cantores que estão ligando Obrigado mesmo de todo o coração Inclusive agora Nesse momento Jaqueline Olha aí os artistas Mandando mensagem Para Neryva Silva Parabenizando a volta da TV Gazeta Roda aí, vai! Alô meu amigo Neryva Festa Popular Esse programa maravilhoso Que vai arrebentar a boca do balão Porque você é um cara simples Você é um cara do povo É Neryva aí estreando Belo programa Festa Popular Leonardo tá mandando um beijão pra você Pros milhares de telespectadores Que você vai ter por esse Brasil De meu Deus Amo, moleque! Alô Neryva Meu querido amigo Neryva Silva Parabéns pelo seu programa Parabéns por estar arrebentando Um beijão pra você Que Deus te abençoe E te tenha muito sucesso Beijo Neryva, tamo junto Legal, tá aí Obrigado a todos aí pelo carinho Todos aí com festa popular Comemorando 24 anos no ar Vem aí a entrega do prêmio Destaque do ano Que faz mais de 3 anos Que nós não entregamos Devido a todo o problema Que o mundo viveu Estamos preparando Obrigado a todo o coração A todos, tá bom? Porque agora Vem música boa no festa Vem lançamento Vem aí Bom de sertanejo Brasil Incesso Bom de sertanejo Brasil Não vou me separar de você Nem sequer um momento Não quero perder mais tempo Você sabe que eu te quero amor Eu não sou apreciado E que gosto lento Ai, leva devagar Não tenha pressa Vai deixando na camisa Um caminho de beijos Me levando até o céu Ai, venha sem ter medo E com malícia Enche o meu coração Com o seu sorriso No ritmo do seu corpo Lento Dança comigo Assim com todo o sentimento Vem cá menina Não me deixe lento Fecha os olhos E vivemos o momento Dança comigo E batendo Bate saindo só Venha sem ter medo E com malícia Enche o meu coração Com o seu sorriso No ritmo do seu corpo Lento Dança comigo Assim com todo o sentimento Vem cá menina Não me deixe lento Fecha os olhos Fecha os olhos E vivemos o momento Dança comigo Até sair o sol Mas nós em um só momento Dançando lento Vem cá menina Vem cá menina Vem cá menina Lento 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 Dança comigo Assim com todo o sentimento Vem cá menina Não me deixe lento Fecha os olhos Fecha os olhos E vivemos o momento Dança comigo Até sair o sol Vem cá menina Vem cá menina Vem cá menina Vem cá menina Alex Opa Irã E essa música nova meu Tá bombando né Graças a Deus Essa música é uma música Lento Em 20 dias Já tá com 120 mil visualizações No Youtube Graças a Deus Você tá indo sozinho Boa né E lá no Tik Tok Tá Muita gente De mais de 2 mil vídeos Em perfis diferentes Tá uma loucura Caramba Essa é a famosa Música Boa né É o forró regatom O forró mexicano Com regatom E graças a Deus A gente tá cantando no show O pessoal tá curtindo bastante também Viu André Legal Esse é o Pão de Sertanejo Aqui no Festa Popular Vamos aplaudir Pão de Sertanejo